Ei, 7 minutos, Flash, o homem mais rápido do mundo Eu corri minha vida toda, o passado dos problemas e também das pessoas Mesmo correndo desde menino, eu sabia que não poderia correr do destino Meu nome é Barry Allen e eu não pude fazer nada Quando me tiraram aqueles que eu amava, mataram minha mãe e meu pai foi acusado Mas eu sei que não foi ele, foi o homem nos raios 15 anos depois, eu não tava preparado, uma explosão na cidade atingido por um raio Meses inconsciente depois desse acidente, eu acordo, mas sinto que tem algo diferente Corro, não paro, me movo, sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido ao ponto que sinto que o mundo em volta de mim gira mais devagar Usou a velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Essa velocidade que tenho é algo incrível Depois de muitos anos me tornei o impossível Busco meus limites para ver o que acontece Salvando as pessoas da cidade em um flash Harrison Wells e seu acelerador Aquela explosão foi onde tudo começou Pessoas afetadas se tornam metal humanos E eu vou fazer de tudo pra proteger quem eu amo Eu luto pelo certo na cidade Mantendo o secreto da minha identidade Eu quero ir além da minha capacidade Quebrando os limites da minha velocidade Corro, não paro, me movo Sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido ao ponto que sinto que o mundo em volta de mim gira mais devagar Usou a velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo A energia em meu corpo Me movo como raio Agora sou capaz de consertar o meu passado Tenho o controle em minhas mãos Sinto o meu poder, a força de aceleração Corro, não paro, me movo Sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido ao ponto que sinto que o mundo em volta de mim gira mais devagar Usou a velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos se inscreve no canal Se você gostou dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, Ocasberto e Roditube Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto Até a próxima no 7 Minutos Tchau Tchau